Você que joga Free Fire, acompanha o nosso canal de game Bom dia galera, hoje é sexta-feira, nem dormi ainda, 10 horas da manhã, correria total Muita coisa acontecendo na minha vida, é muita mesmo galera, coisas que eu nunca imaginei na vida Desde ter esse celular que eu tô gravando com o iPhone 12 Ao ter uma casa chamada Mansão Maromba, olha a Mansão Maromba o tamanhão dela Daqui a aqui, realmente uma mansão na quebrada eu não já nasci Sou muito feliz de realizar, morar na mesma goma que eu nasci E vez em quando, hoje a minha madrugada inteira foi pensando na vida Como era bom a minha vida, não que não seja boa agora Mas saudades de quando o Super Nintendo e o Pipa era muito valioso na minha vida Hoje eu pego o Pipa e nem corro mais atrás de Pipa Eu sempre falo isso, é repetitivo Mas o que eu quero enfatizar é, eu ganhei um Play 5 galera, da Sony Não digo um mês Mas tá de uns dias Até postei no meu Instagram De uns dias Já tá aqui de uns dias, mano Olha lá, Play 5 Sony BR mandou pra gente Sony não, é Playstation né Instagram é Playstation BR, olha De uns dias Fone FIFA 21 Demon's Souls Cyber Tá ligado De uns dias foi aqui, mano E tipo Eu não consigo nem mensurar a felicidade Deixa eu ver se eu consigo pegar ali, ó Quando eu ganhei aquilo ali, ó Playstation 1 Caraca, como foi lindo esse dia Meu aniversário Na época Eu acho Eu ainda me lembro como se fosse hoje Quatrocentos e pouco real A Playstation Eu comprava muito a revista Das bancas, né Da Playstation Caraca, eu era realmente fã do Play 1 Play 1, Play 2 Foi pro Play 3 já, porra Acho que eu já fiquei velho, né Play 3 eu já tinha uns 20 anos Mas até o Play 2, mano Eu era realmente fã Jogava todo dia Depois do Play 3 Fiz um Play 4, então Só salvei Resident Evil 4 Que foi do Play 2 Morri ali Né God of War O que eu quero dizer, mano A nossa vida é feita de etapa De fase De tempo Tudo na nossa vida passa Desde felicidade A tristeza Até mesmo o amor Tudo passa, galera Se você souber administrar Tudo passa A dor passa A fraqueza passa A velhice passa A adolescência Tudo passa E o que eu quero dizer pra vocês Não pule a etapa da sua vida Eu vejo muitas pessoas pulando a etapa Adolescente Já fumando arguilha E saindo Balada, rolê, goró Vinho Mano Criança tem que ser criança Velho tem que ser velho Com espírito de criança, sabe Curta cada fase da sua vida Fase de desempregado Fase de solteiro Fase disso Fase daquilo Tudo é fase E eu tô na melhor fase da minha vida Financeiramente Economicamente Financeiramente Economicamente É a mesma fita Solteirão Curtindo pra caralho Não tô sofrendo Tô feliz Mas me recordo muito Da minha infância Muito mesmo Uma parada que Falar pra você Qual foi a melhor época Da tua vida Eu falo Quando eu era criança Então, mano Valoriza cada fase da sua vida Valorizo tanto Minha vida Minha fase da minha vida Que eu guardo Tazo Tão valoriza Valoriza Uma hora você vai desejar Ter vivido mais Então, ó Tá aqui, ó Tem uns dias já Se não passar de um mês Deu um mês certinho Que eu recebi Fiz a postagem No Insta lá Nem fiz uma postagem Legal Abrindo Não consigo abrir Não tem tempo Tem cabeça Tá ligado Então Valoriza a tua vida Lá atrás Conhece o Valdemar Conhece o Valdemar E aí, pai Imita o Toguro aí, pai Qual que é? Pô, mano Juliana De churrasco, né Desde a época Lá da mansão Maromba De um quarto Já Vou fazer o churrasco Hoje aqui Mas é o seguinte, pai Vou colocar um pouquinho De pré-treino na carne Pré-treino na carne Eu vou dar um pré-treino Pro Toguro E aí, Toguro É isso, né, pai Ó, hoje é churrasquinho, né Da firma aí, né, pai Vamos sentir alguma coisinha aí, né, pai Então vamos ver se o Toguro Aguenta mesmo, pai Três sintomas, ó Primeiramente Tu vai Tentar Manter A vida, né Tentar ficar vivo Segundo sintoma É o vômito É o vômito Vai pro início Como é a primeira vez? Faz parte, macho E a última É dormir pra não morrer Dormir pra não morrer, pai Três sintomas Anota, hein Esquece Esquece, pai O que que foi, pai? Você mesmo que vai fazer, pai? Como é? Primeiro, mete pra dentro, né Não, mete pra dentro, pai Entendeu? É, irmão? Tá bom, tá bom Você fez uma talva de madeira? Não vai arrumar, pai Não vai arrumar Pai, pai, macho Toguro não é assim, não, pai Vira É pimenta, né, pai? É pimenta? Eu já joguei pimenta aqui, pai É o pré-treino que é forte Não, ele zoou o bagulho, viado Não zoei não, pô Não zoei não, pai Não zoei não Você não, Toguro? Não zoou o bagulho, viado Porque zoei, pai Não vou te zoar não, pô Você cai do vivinho Eu já joguei pimenta, pai 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 Não zoei não, pai Não zoei não, pai Ele botou pimenta, viado Pre-treino que é pimenta, pai Vou fazer pimenta Vai Não vomitar não, pai Tem mais um refinho Que pimenta, pai Que pimenta, irmão E essas tatuas? Quem fez essas tatuas aí? É ele, ó Não, não, não vou nem moçar pra dar um destraque no vídeo Não, pai A gente não destraque, pai Vamos lá Quem fez isso aqui? Eu quero Você sabe o que você está fazendo aí, pai? Não sei, cara Galera, deixa um bilhão pra vocês Se vocês sabem, vocês quer me ajudar Me sentiram mal, mano Eu não sei o que eu estou fazendo aqui Três pedaços já de carne Pô Faço muito churrasco desde a época Por causa da maçã maramba Não dá vida, né? Olha só o grosso, pai O que você pegou, irmão? Não, estamos aqui Ele vai ficar feliz, cara Ô, Kev, você errou, velho Tá saindo muita fumaça, o Massimo Olha, ó Pô, calma, muito calma Muito calma Eu tô pegando fogo É, pai É, pai Tem que aquecer porque você tomou um pré-treino, pai Vou aquecer, né, pai Ó, marcha Flexão Vídeo, flexão Mano Pré-treino vai bater, mano Eu tô seguro Deixa eu te falar Se ele passar qualquer coisa que acontecer Ele tá aqui com nós Na maçã maramba, tá tranquilo Ó, primeiro sentimento que eu falei Tem que se manter vivo Irmão, tem que se manter vivo Independente do que acontecer com você Você tá comigo, irmão Tá ligado? Talvez eu vá embora Tá pular não, viado Tá pular não Mas tá tranquilo, você tá que eu tô duro Tá pular não É sério, viado? Tá zoando, pai Ah, você tá brincando, viado Você acabou de tomar, não deu nem 5 segundos É sério mesmo, viado? Tá foda, viado Tira a camisa qualquer coisa, pai Nossa, que porra é essa, viado Ô, eu vou querer um pouco disso daí, viado Tá pinicando É os primeiros sintomas